o assunto hoje é interessa muita gente e alguns inscritos ele tem essa dúvida que é ao sair do ninho o pássaro seja ele com o jovem o trinca ferro outros pássaros para de se alimentar após amanhã a afastar ele o que fazer você acha que isso é normal então vamos lá se você se interessou por esse assunto e tem já teve esse problema ou não bora pro vídeo ea e galerinha do canal Pé Descriado é esse mais uma vida de informações para você tentando buscar o melhor pra quem me conhece eu sou o pé criador tem trazendo aí algumas dicas algumas sugestões batendo aquele papo legal se você gosta do jeito que está sendo formado no vídeo está esperando o like aquele like esmagador aquele like tranquilo aquele like que vem com a confiança porque você ajuda aí o canal a crescer e obter mais conhecimento beleza tamo junto é isso aí o canal pé criador ele tem abordado alguns assuntos que os inscritos deixam nos comentários e fizeram uma pergunta aí nos comentários aí eu guardei o vídeo para poder lançar ele agora porque estava atrás de informações sabendo algumas coisas alguns detalhes beleza hoje vai falar sobre o porque ó fêmeas que após o filhotinho sair do ninho ela não quer mais alimentar aí você fala assim pô pé se aconteceu isso comigo após a fêmea sair do ninho ali ela começa a alimentar o filhote depois de 15 20 dias ela para porque que está acontecendo beleza beleza vamos lá isso vem acontecendo porque muitas vezes é a fêmea quer apontar de novo muitas vezes deixava no recinto é onde o pássaro está cantando então ela aponta de novo ela quer fazer o que recomeçar esse ciclo para que esse ciclo é de reprodução se inicie novamente como é que ela faz isso até na natureza as fêmeas eles acabam fazendo o que é retornando o ciclo após o filhote sair do ninho e abandonar ali aquele vamos botar assim parentesco porque a partir do momento que a fêmea separa o filhote ela deixa de se sociabilizar com ele ela começar a vamos botar assim bater nele para que para que ele venha a se deslocar para longe daquela área e ele vai formar um casal com outra fêmea de outra espécie outro macho para que para que comece o mesmo ciclo a pés mas em cativeiro como é que vou fazer tem várias fêmeas não é todas as fêmeas que fazem isso mas algumas fêmeas fazem isso como tem algumas fêmeas também que acabam sendo que amas setas fêmeas que fazem igual a fêmea do Manon cuida de outros pássaros de outros pássaros filhotes até filhotão então o que acontece o indicado é separar o filhote 30 35 dias mas logo após o momento que você vê que o macho que o filhote começa a querer sair do rio se deslocar para poder ir para os coleiros mais próximos do rio eu indico fazer o que uma solução claro todas as dicas e soluções que são faladas no canal muitas vezes é o que é coisa que já aconteceu com alguém comigo ou com pessoas próximas beleza vou atrai informação para saber realmente se eu posso passar essa informação para vocês beleza o que você deve fazer coloca vários tipos de comida alimentação em todos os coleiros dos dois lados no máximo de pontos de pontos que você conseguir dentro da gaiola porque a fêmea por si só vai começar a fazer o que beliscar próximo ao filhote para que quando ela rejeite ele ele começa a comer sozinho porque tem muitas vezes que o filhote acaba morrendo porque ele para de comer durante esse período que a fêmea separa depois de 30 35 dias que é a época certa de separar claro eu gosto de separar de 35 a 40 dias tem gente que separa com 30 cada um escolhe a forma que quer fazer esse desmame né como muitos falam aí é separar a fêmea do do filhote para que inicie o ciclo e outra coisa nunca deve tirar o filhote antes do tempo sempre deixe porque tem pessoas que querem antecipar esse ciclo deixando com que seu pássaro é e diminua o tempo de de cuidar do filhote de tratar para que para que começa o novo ciclo para ele ter mais filhotes e isso acaba viciando a fêmea e ela não tem aquele ciclo correto quando ela chega na metade do ciclo no finalzinho do ciclo ela para porque ela tá acostumada toda vez você ir lá mexer tirar filhote e tratar filhote na mão é detalhe você tem que prestar atenção nas fêmeas que fazem isso porque não são todos como eu já relatei no começo então oferece uma alimentação bacana uma semente um giló um couve um agrião sempre deixando disponível ali no seu pássaro para que ele venha a tá se alimentando corretamente tem muitos pássaros que até ficam desnutridos e chegam até a óbito por não se alimentar corretamente espero que vocês sempre tenham gostando aí do novo formato do canal acompanhe a gente lá no nosso Instagram deixe seu like seu comentário isso sempre fortalece tô colocando aí alguns vídeos aí de encarte se vocês forem perceber aí porque já me pediram encarte de vários tipos de cantos até para você escutar mesmo tem gente que não tem um pássaro e quer escutar o canto então eu tô tentando abordar esse assunto também colocando aí eu vou colocar se vocês vão notarem isso que no canal tem vários tipos de cantos de encarte papacapim colherinha sabia todos os tipos de árvore porque o nome do canal é pérdice criador responde eu tenho que responder você e tá também fornecendo material para você estar acompanhando o canal e gostando eu agradeço a vocês por por sempre estar acompanhando o canal é indo lá no nosso Instagram deixando seu comentário lembrando vocês querem conversar comigo mandar um vídeo mande lá pelo Instagram pernas canal do YouTube para saber se está crescendo aí eu sempre quero mandar um salve a todos aí lembrando aí próximo vídeo que eu vou fazer eu quero ver se eu consigo mandar um salve aí para canais iniciantes entendeu eu tô aí chegando perto dos 15k eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa no para fazer uma live bacana aqui olha esse espaço que foi criado agora para que a gente bater um bate-papo legal eu ainda não não sou muito eu sou meio tímido eu não sou muito é um cara de linda na agilidade do da live mas é minha filha que vai me ajudar e futuramente a gente vai estar podendo bater esse papo diretamente mostrando pássaros beleza eu queria falar isso esse assunto aí você foi pedir já há algum tempo sobre filhotes que ao sair do ninho não se alimentam bacana então eu peço para vocês que já passaram por isso deixar no comentário deixar o que vocês fizeram como vocês fizeram isso eu sempre indico também vocês colocarem isso no um gaiolão no gaiola grande quanto mais o passado vai começando a se deslocar aumenta o espaço para ele que é isso que acontece na natureza na natureza a sua mãe começa a ficar mais tempo mais tempo mais tempo ainda longe do é da sua senha do seu filhote beleza é isso aí galerinha fiquem com Deus espero que vocês gostem aí de tudo que tem sido falado e feito no canal como eu sempre falo fiquem com Deus e até mais